Alô, aqui é a Vicky Games, em que posso te ajudar? Ups! Gente, eu sou a nova atendente de telemarketing, mas pra isso primeiro eu preciso mostrar pra vocês isso aqui. É o novo escritório aqui no Avatar World. Olha só que demais essa atualização, pessoal. Eu vou entrar aqui nesse escritório e vou mostrar tudo pra vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem comigo! Pessoal, olha só que escritório lindo! Aqui tem essa porta, mas a gente não consegue sair por ela. E aqui é a entrada, é a recepção. Olha só como é demais isso! Nós temos aqui um atendente super linda. Olha só as animações, gente! Aqui perto do aquário tem essa animação, olha que fofa! Agora essa é a próxima. Ela fica super linda, super animada. Ai, gente, eu gostei muito! E agora eu vou mostrar pra vocês as animações. Aqui da nossa secretária. Olha que demais! Ai, gente, é muito legal! Ela está conversando e mostrando tudo pra vocês. Bom, agora nós vamos aqui pra esse segundo lugarzinho. Tem uma mesa vazia e nós vamos colocar a Vicky pra sentar aqui. Gente, só de fazer isso já caiu aqui um cartãozinho que eu não sei bem pra que é. Mas eu vou descobrir e eu quero mostrar tudo pra vocês. E as animações dela no teclado ali no computador é assim. Gente, ela fica trabalhando demais e fica esgotada. Olha só como ela ficou cansada. Aqui tem outra mocinha que está ali atendendo. Então eu já vou começar separando aqui esses cartões pra gente ver o que a gente consegue descobrir com esses segredinhos super secretos. Aqui, quando eu coloquei ele ali, que eu imprimi naquela impressora, eu consegui mais um cartãozinho. Colocando aquele papelzinho na lixeira eu consegui outro. Então a gente já tem três. Agora, gente, olha só aquele negócio ali de triturar papel. Esqueci o nome. Ele também libera outro cartãozinho. Agora só falta um, que é aquele do telefone. Então vamos entregar o telefone pra essa mocinha. Pronto! Quando ela começa a falar, a gente libera mais um cartão. E com isso, pessoal, olha só que demais. A gente consegue liberar essa chave super secreta. E agora nós precisamos descobrir pra que serve essa chave. Então eu vou continuar andando por aqui e vou mostrar pra vocês o que eu consigo descobrir. Gente, isso aqui é uma pelúcia. Olha que fofo! Eu não descobri ainda pra que serve, mas nós vamos descobrir juntos. Agora eu vou continuar andando por aqui. Gente, o escritório tá bem vazio. Eu acho que estão no horário de almoço. Porque olha só, tem duas pessoas aqui na área aqui da cozinha. Gente, olha que demais isso! No meio do escritório a gente tem esse espaço pra gente poder almoçar, fazer lanchinhos. E tem uma geladeira repleta de coisas. Além disso, tem vários petisquinhos ali. A gente tem também micro-ondas. Tem ali cafeteira, tem torradeira. Tem uma TV que fica ali que a gente pode ver as notícias. Dá pra ligar e desligar ela. Gente, enquanto isso a Vicky tá tirando um cochilinho ali na cadeira. Então vamos levantar ela pra gente continuar andando por aqui pra ver se tem mais coisas pra gente descobrir. Aqui, gente, também tá vazio, tá vendo? E eu consigo aqui pegar esse fone de telemarketing. Gente, eu achei o meu primeiro trabalho. Alguém precisa assinar a minha carteira de trabalho. Aqui no Avatar World tem mais uma pessoa que tá ali dormindo. E aqui, gente, a gente tem uma salinha de reuniões. Olha só. Que legal isso. Tem uma mesa. Tem aqui um reto projetor. Tem TV. Tem um quadro ali. Então eu acredito que isso aqui é uma sala de reuniões super chique. Então a gente consegue abaixar aquilo ali, gente. E a gente vai clicando aqui no reto projetor e vai mudando as informações ali no quadro. Eu achei isso demais. E no final a gente tem essa sala aqui super exclusiva da nossa gerente. Gente, o meu objetivo é chegar nessa cadeira. A gerente será promovida e eu vou pro lugar dela. Então peraí que agora a gente precisa começar a descobrir as coisas. Pra começar, eu vou pegar esse potinho aqui emprestado. Vou aproveitar que o meu colega está dormindo. E com esse potinho eu vou tentar reunir as canetas que faltam, que estão lá na mesa da gerente. Então com a minha chavinha eu vou abrir esse compartimento secreto bem aqui. Tá vendo? A gente encontra um fone e tem uma caneta azul. Ela vai ser importante pra desbloquear aquele segredinho. E agora eu preciso encontrar mais canetas coloridas pra colocar lá naquele lugar. Vou tirar a secretária daqui pra ver se eu descubro alguma coisa. Gente, no aquário! Gente, no aquário tem a caneta vermelha. Que legal, gente! Então nós já temos aqui duas canetas. Já tem uma caneta que eu coloquei lá, que é a amarela. Agora eu vou revirar esse escritório todo. Vou colocar de cabeça pra baixo porque eu preciso descobrir onde está a próxima caneta. Gente, olha só! Eu descobri essas rodinhas aqui tirando esses livrinhos, esses folhetos. Então eu vou pegar outro potinho, vou ir colocando essas rodinhas pra gente ver onde a gente tem que colocar elas. Então, como eu disse, eu vou revirar tudo por aqui pra ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa escondida. Gente, olha só! Tem post-it! E eles funcionam! A gente pode colocar ali no quadro. Bom, as canetas aqui eu não encontrei a outra cor que a gente precisa. Então vou continuar mexendo em tudo. Gente, que bagunça! Quando chegarem pra trabalhar vai estar uma bagunça aqui. E eu quero ver quem vai arrumar isso tudo. Aí vamos continuar tirando tudo aqui das prateleiras e dos armários pra ver se a gente descobre se tem mais alguma coisa escondida por aqui. Aqui tem um enfeite, tem mais pastas. Aqui na cozinha não tem... Deixa eu ver se aqui tem. Peraí, tem picolé. Gente, tem outra rodinha aqui atrás do suco! Então vamos pegar ela e vamos colocar nesse potinho pra ver se a gente descobre onde a gente precisa colocar elas. E, gente, essa geladeira aqui é demais, hein? Olha só, tem sanduíche, tem suco, tem refri, tem picolé, tem os copinhos aqui, caneca. Aqui tem vários salgadinhos de chocolate. Deixa eu tirar tudo daqui pra ver se tem mais alguma coisa escondida. Nesse outro ambiente aqui, nessa salinha, não encontrei nada, pessoal. Olha, eu tirei tudo daqui, todos os papéis e não tem nada. Eu vou continuar deixando meu amigo ali dormindo, tadinho. Ele deve estar super cansado. Aqui, gente, a gente precisa consertar o quadro que está sem as rodinhas. E, consertando isso, a gente consegue descobrir mais um segredinho super secreto aqui no Avatar World. Olha só, pessoal. A gente consegue encaixar e, levantando, a gente consegue tirar uma caneta que estava escondida atrás do quadro. Gente, dá pra escrever no quadro. Olha que demais. Ai, eu amei isso. E tem também um apagador. Então, a gente escreve... Gente, tentei escrever Vicky, mas não dá, hein? Ficou feio. Ficou parecendo uma onda do mar. Então, vamos abortar essa missão. E agora, vamos encaixar as canetas aqui pra ver o que a gente consegue descobrir. Falta azul. Pronto! Gente, tem uma maleta secreta aqui atrás da nossa gerente. Vamos ver o que tem dentro. Vamos abrir. Ai, meu Deus, gente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no escritório dela. Bom, não tem. Então, agora, eu preciso de um colega aqui pra me ajudar. Vem aqui, rapazinho. Você precisa me ajudar nessa missão pra gente colocar o que tem aqui nessa maleta. Mas vem aqui com um sapato. Tem um relógio super lindo. Um óculos. E essa roupa aqui, demais, gente. Parece uma roupa de um presidente da empresa. E essa coisa verdinha, eu não sei o que é. Eu tentei colocar nele, mas não deu certo. Então, agora, eu vou guardar as coisinhas dele aqui nessa maleta. Vou deixar tudo guardadinho. Vamos fechar. E aí, deixa eu olhar pra ver se mudou alguma coisa por aqui, gente. Pra ver se tem mais algum segredinho. Não mudou nada. Então, eu vou deixar essa maleta aqui. Vou deixar isso aqui. Gente, o que é esse negocinho azul? Quem souber, comenta aqui e me fala. Parece uma luva, mas também não parece tanto. Será que é uma meia? Bom, deixa eu tirar a gerente da cadeira dela. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, não tem. Gente, olha as animações dela. Que legal. Ela está conversando, está pensando. Está olhando. A Vicky dormindo ali. Gente, eu também acendi e desliguei todas as luzes e não encontrei nada. Aqui agora, deixa eu tirar essas coisas do lugar. Pra ver se tem mais alguma coisa pra gente descobrir. Nesse armário não tem nada. Gente, tem um cofre. Meu Deus, qual é a senha? Alguém sabe a senha? Por favor, gente. Atrás do quadro super secreto, galera. Tem um cofre. Agora eu preciso descobrir qual é a senha. Pra gente ver o que tem lá dentro. Pera aí. Mas, deixa eu ver por aqui. se mudou alguma coisa, se tem alguma informação. Gente, nessas pastas e pranchetas não tem nada. Se tivesse alguma coisa, eu conseguiria ver o número que a gente precisa descobrir. Mas eu não encontrei. Nesses cartões também a gente não consegue virar pra ver se tem alguma coisa. Então, deixa eu ver se aqui com a secretária a gente encontra alguma senha secreta. Será, galera? Não encontrei ainda. Gente, olha isso aqui que demais. É um troféu. Acho que é alguma premiação que o escritório ganhou. E essas são as animações que a Vicky faz com ela. Olha que linda. Eu amei isso. Bom, vamos devolver esse troféu ali. E agora a gente precisa descobrir qual é a senha do cofre. Eu acho que isso é o mais importante que tem por aqui. Então, eu vou continuar procurando pra ver se por aqui apareceu algum número. Gente, como que eu vou descobrir esse número? Alguém me fala, por favor. Eu preciso agora de uma senha. Gente, mas olha. Eu descobri outra coisa. A gente vem aqui nessa loja. E aqui na frente a gente tem esse desenhinho ali. Então, a gente precisa tentar encontrar aquilo ali pra encaixar. O primeiro é esse rolinho aqui de amassar pão. E agora a gente precisa encontrar outra coisa. Gente, olha. Descobri um presente. É um par de tênis super lindo. Agora, mas agora a gente precisa de outra coisa. Eu preciso encontrar agora a miniatura de um chapéuzinho de cozinheiro pra gente colocar ali. Tá dentro da geladeira, galera. Olha só. Eu encontrei. Agora eu vou levar lá pra encaixar pra ver o que a gente consegue descobrir. Então, nesse vídeo a gente tem vários segredinhos. Pronto. Desbloqueei. Gente, tem um saquinho de confeiteiro. E eu acho que agora a gente consegue fazer algumas coisas. Pera aí. Vamos aqui na cozinha. Ai, meu Deus. Esqueci a porta da geladeira aberta. E agora nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos abrir o picolé. E agora a gente consegue transformar ele. Olha. Ficou em formato de abacaxi. Que lindo. Será que muda o sabor também? Ai, meu Deus. Eu fiz um foguete. Que demais. Agora vamos ver se dá pra fazer isso com alguma outra coisa. Bom, com esse franguinho aqui não deu. Deixa eu testar outra coisa. Com a maçãzinha também não dá pra fazer. Deixa eu ver. Gente, será que agora a gente conseguiu descobrir alguma coisa? Vamos mudar tudo aqui no retroprojetor novamente. Gente, não tem nada de diferente. E agora? Vamos testar de novo. Nada. E com essa pelúcia? Será que a gente consegue alguma coisa? Gerente, libera a senha. Por favor. A gente precisa descobrir o que tem ali. Gente, a gerente me contou um segredinho. Então, anotem aí esse número. Um, três. E agora? Zero. Quatro. E a gente consegue abrir o cofre. Gente, tem um aquário. Aqui, super legal. Tem um porta-retrato. Eu acho que é da família da gerente. E tem essa caneca. Ai, gente. Será que é só isso? Não acredito. A caneca. Ai, não consegui entregar pra ela. Caiu atrás da cadeira. Agora, provavelmente, eu não vou conseguir pegar essa caneca, gente. Mas eu não acredito que era isso. Gente, não tem mais nada dali dentro. Então, eu vou guardar essa maleta aqui. E vou levar esse aquário lá pra sala. Pra ver se a gente arruma algum lugar pra deixar ele. Ah, gente. Se bem que aqui na recepção já tem um aquário super lindo. Grande. Então, eu acho que a gente não precisa deixar ele ali. Que tal aqui? Eu acho que fica bom. Vocês gostaram? Se gostou, não esqueçam de deixar um super like. E agora, deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa com esse nosso saquinho de confeiteiro mágico. Vamos ver com sanduíche. Ai, também não dá, gente. Bom, eu acho que era só com os picolés mesmo. E como não tem mais picolé por aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa. É, acho que não tem jeito mesmo. Com o saquinho de biscoito, não dá. E aqui, bom, isso aqui parece uma pelúcia também. Então, com esse, não dá. Então, eu vou deixar o saquinho de confeiteiro aqui. Galera, então, esses foram os segredinhos que eu descobri aqui no novo escritório do Avatar World. Se você gostou, não esquece, deixa um like aqui, um super like. Se você souber de mais algum segredinho super secreto, escreva aqui nos comentários que depois eu posso testar junto com vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir o nosso vídeo aqui no canal. Se inscreve, galera. E não esqueça de comentar muito, porque eu vou responder pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.